Que eu tive, meu coração, bateu por ti, foi tão lindo, o que senti, você foi tudo pra mim. Nós olhamos e pude entender que esse amor é pra valer, não importa o que vão dizer, conseguiremos vencer. Eu sei, foi Deus que deu você pra mim, e então por que pensar ficar tão triste assim? Nosso amor é mais que emoção. Escute amor, o coração, desde o dia...